Um operário morreu ao cair de um andaime numa obra em Pitangui, no centro-oeste do estado. O pedreiro Geovane Alves de Souza, de 44 anos, caiu do quinto andar deste prédio, enquanto rebocava a parede. No local, ainda é possível ver as marcas de sangue. Ele ficou ferido na cabeça e teve hemorragia. Pela nossa avaliação, ele ainda tinha na oximetria, ele ainda tinha sinais vitais. A gente encaminhou rapidamente para o hospital, estava com a hemorragia muito grande nasal. E naquele momento ali já foi constado que ele teve um TCE. De acordo com o laudo médico, o pedreiro morreu uma hora e meia depois do acidente. Geovane era de Casquilho, Conceição do Pará, e estava em Pitangui há algum tempo trabalhando nesta obra. Segundo informações do GAVE, no momento do resgate, ele não estava usando nenhum equipamento de segurança. Ao chegar no local, a vítima não se encontrava nem de capacete nem de cinto de segurança. Eu acredito que se ele estivesse com um capacete com a jugular presa, possivelmente ele não teria falecido.